No episódio passado, conseguimos a tão sonhada classificação para as semifinais da Champions League. Vamos enfrentar nada mais, nada menos do que a Juventus de Cristiano Ronaldo, de bala e companhia. Pois é, cara. O time que tá brigando com a gente no campeonato italiano lá na ponta, e provavelmente vai ser o campeão italiano dessa temporada, vai jogar contra a gente nas semifinais da Champions League. E aí, agora é vida ou morte, velho. Pra cima deles, hashtag ForzaMilan. 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 Pra mais um episódio, hoje mesmo, tem as semifinais contra a Juventus pela Champions League. Ibrahimovic vs Cristiano Ronaldo. E aí, quem passa? Milan ou Juve pra final da Champions? Rapaz do céu, primeiro ano. Vamos que vamos, vamos que vamos pra cima. Tem mais coisas que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse episódio. Bom, mas antes de começar, não se esquece, meu Insta tá aí na descrição. Fique à vontade pra seguir. Não esquece também de deixar o seu comentário aqui embaixo. Fique à vontade pra comentar o que você quiser. E, logicamente, fideliza no like pra dar uma moral pra gente. Compartilhar também, importantíssimo. Tamo chegando mais próximo do que nunca a um milhão de inscritos. Então, muito obrigado a você que se inscreveu no canal, que compartilhou, que mostrou pra algum amigo, pra família. Enfim, que mostrou pra alguém, pra que mais pessoas conheçam o canal e a gente se divirta cada vez mais aqui. Vamos lá, então. Hoje a gente tem um jogo contra o Napoli. Eu já joguei a toalha no campeonato. E olha o Diego Costa. O Diego Costa aqui jogou no Milan. Vocês se lembram, né? O Diego Costa tava livre, a gente contratou ele e depois vendeu ele. Então, ele tá aí. E vamos que vamos começar o episódio de hoje, então, velho. Fidelizou no like? Fidelizou mesmo? Vamos que vamos pro episódio. É o seguinte, ó. Eu vou descansar o Donnarumma. Eu joguei a toalha no campeonato italiano, tá? A Juve foi mais consistente. Infelizmente, não deu pra gente conseguir brigar com a Juventus essa temporada. Eles contrataram todo mundo. Vocês estão ligados? Eu tava falando isso desde o começo da temporada. A Juventus tinha muita grana. Foi contratando o Vinícius Júnior. Contratou zagueiro. O time dos caras é, assim, excepcional. A gente ganhou de 3x0 deles. Foi um jogo meio atípico, até podemos dizer assim. Eu vou descansar o Romagnoli, mas, de fato, não tem como, né, mano? Não tem como, velho. A Juventus jogou melhor e mereceu o título. Mesmo que a gente vença todos os jogos aqui, não tem como. E vamos lá. Pra cima do Napoli, então. A única chance que a gente tem de derrubar a Juve agora é nas semifinais da Champions. Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Um jogando igual. Diz pra você curtir, como quem gosta de futebol. Quase tudo pronto. É hora do apito. É hora da bola rolar. Vamos lá, grisada. Foi o episódio de hoje, então. O episódio que promete fortes emoções aí contra a Juventus. Vamos pra cima. Aí o Napoli, que poderosíssima, que a gente tem jogado aí. Infelizmente, não vai dar pra gente. Também não vai dar pro Napoli. A Juve sobou essa temporada. Olha, Lucas. Passou na velocidade, hein? Igual um raio. Tocou no meio. E no toque, no Marcelo. Já no Gabriel. Vamos. Cadê alguém passando? Cadê Pavar? É o Calabria, né? Que tá jogando hoje. Aí o Thiago do Gloo. O monstro. Ele é o cara. Vem dois na marcação. Thiago do Gloo. Rapaz do céu, os que eram marcas, hein? Vem da bola. Vamos, Marcelo. Cruzamento. Tentou, Gabriel. Tentou meter o vôlei ali. Uma jogada espetacular, hein, cara? Mas pena que o goleiro pegou ali, hein, mano? O Napoli é o time do Maradona, né? O Maradona que veio aparecer essa semana. Triste. E o cara fez história aqui nesse clube, hein, mano? Bora atirar no Gloo. Bora atirar no Gloo. Tocou no Gabriel. Ó, passando. Tentou forçar. Ibrahimovic. Mais um cruzamento do Marcelo Gabriel. O cara atirou em cima ali. Essa partida contra o Napoli está mais um amistoso do que tudo, cara. Porque é impossível, cara. É bom jogar para vencer, obviamente, né? Mais uma vitória aqui. Eu creio que não vai mudar muitas coisas, não. A bola, hein? Tonali. Vibra. Meu Jesus, que passo é esse, Tonali? Você está atirando, velho. 0x0 no primeiro tempo contra o Napoli. Um chute para o gol do Napoli só. Jogo de compadre, hein? Jogo de compadre. Tchalanoglu. Bora o giro. Vamos! Vamos, Tchalanoglu! É jogo de compadre, cara, mas o Tchalanoglu não tem essa, não. Para ele não tem essa, não. Ronaldinho fazendo história no Milan aí na temporada. Tocou, ajeitou para o Ibra, girou, tocou no Tchalanoglu. Deu um tapa no canto. 1x0 contra o Napoli. Abriu para a cara aqui. Vamos que vamos, cara. É aquele negócio, né? Se é quando cai um raio aí, a jogueta se perder todos os jogos, pode ser que a gente consiga um milagre de um título. Olha que boa a troca de passes, ó. Ai, não, hein? Ai, não. Ai, não. Boa, Marcelo. Boa. Caraca! Quase ia virar a porcaria acontecer ali, cara. O Marcelo cansou, velho. Vamos de Theo. Vamos de... A gente pode pedir Benacer aqui. Benacer, eu fiquei meio chateado. Quando a gente precisou do Benacer, ele simplesmente desmaiou lá, velho. No jogo, sem motivo nenhum. Vamos descansar o monstro aí, Charanoglu, também. E olha que tem dois jogadores ali que eu estou vendo, hein? O Lucas Paquetá também está aqui, ó. Os dois jogadores que saíram do nosso clube. Tem que tomar cuidado com a lei do ex aí, hein, velho. A lei do ex. A vitória que está vindo para a gente. Boa, Theo. Boa, Theo. Vitória sobre o Napoli. Um gol de Charanoglu. Bom, com isso, vamos ver se o raio vai cair, a Juventus vai perder. Mas, obviamente, que não. 3x0 sobre a Fiorentina. A gente teve dificuldades contra a Fiorentina. A Juventus passou o carro 10 pontos na frente. E é isso aí. Ó, no treino de habilidades aqui, ó. No passe sem olhar, que a gente está ensinando para o Zaniolo, faltam apenas 4 dias, tá? Depois a gente vai ensinar alguma coisinha a mais aqui para os outros jogadores. Tem bastante coisa que a gente pode ensinar aqui, ó. Passe de primeira para o Charanoglu. Interessantíssimo isso. Enfim, finalização acrobática para o Ibrahimovic. Esse tipo de coisa aí que vai ajudar bastante o time. Bom, a gente vai jogar contra o Ascoli hoje. A Charanoglu é aquele negócio. A cada 6 jogos o cara está com o seta para cima. E é um cara que não para de evoluir nunca. Vamos hoje... Vou entrar no segundo tempo o Gabigol. Dá uma descansada. Vamos de Lafon. E esse vai ser o time que a gente vai utilizar hoje. O de Upamecano aqui, ó. E de Renato Sanches. Também no meio. E é isso aí. Vamos lá. Para cima do Ascoli. Bom, vamos lá, hein. Contra o Ascoli. É jogo de compadre. Mas a gente vai tentar vencer. Vamos tentar representar aí. Infelizmente, não vai dar para buscar os 10 pontos de distância para a Juventus. O título vai ficar com eles. Mas a gente vai se preparar porque o próximo jogo já é contra eles pela Champions League. Vamos lá, Pavar. Você que foi contratado para fazer a diferença. A bola foi batida. Caramba, o sol ali, velho. Não dá para enxergar absolutamente nada, cara. O corte foi feito. Pô, esse esboqueiro tem que colocar o jogo de noite, hein, mano. É que jogo de noite também, sempre de noite, fica repetitivo. Mas, mano. É louco, cara. Cara, eles acenderam o farol ali, ó. Olha isso. Está queimando a grama, cara. Vai buscando espaço. Tem que encarar a marcação. Ameaçou. Dá uma gingadinha. Muito bom, Renato Sanches. Muito bom. Muito bom. Excelente. Excelente, Renato Sanches. Excelente. Ai, agora sim. Agora sim, Renato. Ó, ó, Lucas. Agora, Lucas. Tem espaço, hein. Tem espaço, Lucas. No meio. Um lindo passe. Pavão. Golaço. Vamos. Vibra, Ronaldinho. Vibra. Vibra, Ronaldinho. De golaço. Boa. Boa. Isso sim. Isso sim. Pavão é o nome dele. Lindo passe. Lutia lá no grupo, Lucas. Dominou. Ameaçou. Tocou embaixo. Rio do passe. Pavão bateu. 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0. É isso. O time do Ascona é um pouco mais fraco, né? Olha a igreja que a gente passa o carro aqui, velho. Mano, olha esse sol, cara. Olha esse sol. Rio de Janeiro, 60 graus, cara. Não é possível, mano. Olha lá o babu queimando a tela. Você é louco. Bora pra VAR. A VAR tá... Vamos, Pavão. Vamos. Cheio de nome assim. Pavar, Pavão. Vamos. Cruzamento. Dá pra enxergar nada. Só vai. Cruzamento. Esse toque de cabeça aí não dá, né, velho? No Donnarumma. Conta outra. Conta outra. Conta outra. Donnarumma. O cara que deu uma assistência ali. O cara que deu uma assistência. Não tem como, né, velho? O cara que fez defesaças incríveis. Donnarumma, melhor goleiro do mundo. Temos o melhor goleiro do mundo. Graças a Deus. Temos o melhor zagueiro do mundo também, o Romagnoli. E já, já. E já, já, hein? Já, já. Talvez teremos o melhor meia do mundo. Será? Será? Será que ele vem? Ou será que o melhor meia do mundo já é o Thiago Noglu? Que tá jogando absurdo, hein? Tem que falar não, hein? Aí já não conseguiu botar velocidade. Olha o toque. O Thiago Noglu. Tocou. Na frente. Ibra. Dominou. Vixi. Bola pra dentro da área. Meu Deus, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Ibrahimovic. Ibrahimovic. O Deus do malém do mito monstro que esse cara fez, cara. Thiago Noglu. Bavar. Olha o Ibra. Cortou os dois, cara. Cortou os dois e deu um tapa de esquerda. Sai. Seis chances. Seis chances. Ibrahimovic. Aos 41. Aos 41, rapaz. Vem mais que tá pouco. E o cara já assinou a renovação até 2023, hein? Vai jogar, mas... Ah, não. Copa do Mundo ele não vai jogar mais não, porque ele já tá aposentado lá pela Suécia. Mas dá pra jogar, hein? Dá pra jogar. Foi um desperdício, hein? Eu já disse que foi um desperdício isso aí. Marcelo deu um bicão. Funcionou pro Lucas ali, hein? Vamos, Lucas. Ah, Luquinhas. É. A jogada parecia bonita, né? Mas não teve nada de... Focou no meio. Renato. De primeira, Renato. De primeira. De primeira. Vai, Thiago Magu. Vai. Uh! Uh! Ah! Ai, 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 ai. Não tinha ângulo, cara. A bola foi rebatendo, rebateram. Olha isso. Aí sobrou. Cortamos o goleirão. Tava muito de lado. Não tinha nem como cruzar pro Ibra. Mais um. Isso. Bora, Ibra. Vamos, Ibra. Eu sei que você tá... Tá bem velho. Dá pra correr. Isso. Ibra me toca no meio. Ai, 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 ai. Ah, mano. Não tinha que chutar pro gol, velho. Bom. Ah, a gente termina triste esse campeonato. Povão caído. O Ibra ali. Tchada no Globo. Ó, cara. Pra você fazer um campeonato maravilhoso, mano. Um campeonato maravilhoso. Mas, infelizmente, não deu, cara. Nem sempre dá. A gente esmagou as folhas ali. Tipo, o time não é muito forte. E a gente acabou vencendo. Mas aí, a Juventus não perde, mano. Eles não perdem. A gente teve uma derrota no campeonato, mano. E mesmo com uma derrota, a gente perdeu o campeonato. É inacreditável. Mas, na compensação, a gente teve nove empates. E esses nove empates pesaram mais do que as derrotas, mano. Pesaram muito mais do que as derrotas. Se tivesse uns cinco empates, a gente tava lá na primeira posição. Então, empatamos demais no campeonato. Na verdade, a gente tá na média de empates, né. Tem os times ali que tem dez, nove, oito. Enfim, não tá assim. Tá pra cima. Poderia tá menos, né. O time que quer ser campeão tem que empatar menos. E deu empatado umas cinco, seis. A gente estaria lá no lugar da Juve, né. E a Juventus só empatou uma, velho. Perderam três jogos, beleza. Mas só empatou um. O resto foi tudo vitória. Eles têm seis vitórias a mais do que a gente. É inegável. Eles têm o melhor ataque. Não tem como, velho. Parabéns, a Juventus. E aí, próxima temporada, vamos tentar fazer um milagre aí. Pra tentar buscar, né. É difícil, cara. É difícil. E vamos lá. A gente vai jogar direto aqui contra já o time da Juve, né. Vamos lá, então. Contra a Juventus. Perim. Ali na frente tem o Vinícius Júnior. Parece que o Cristiano não tá jogando o primeiro jogo, hein. O Cristiano não tá no banco. Como é que é? Ele se aposentou. Não tá ali. Cadê o Cristiano Ronaldo, cara? Mas ele tava aí até ontem, cara. Será que ele se machucou? Mas ele tá no time, hein. Ele tá no time. Deixa eu ver se ele tá no time da Juve ainda. Ó, aqui ó. Ele tá ainda no time. Tá vendo? Tem o Everton, né. Ó. A Juve contratou o Everton. Contratou... Quem mais? O Vinícius Júnior. Contratou... O Delete. Caramba, eles contrataram muitos jogadores, mano. Tem muitos jogadores ali. Sócrates. Nossa, velho. Vários jogadores. Realmente, os caras tão muito, tão muito fortes. Mas o Cristiano não vai jogar o primeiro jogo. Achei que ele não estava na Juve mais, mas ele está. Bom, aí a gente tá com um time bom. O Lafonte tá com seta pra cima, mas aí a minha preferência é ali. O Tonari também, bem nascer. Já deu aquela escorregada. O Lucas também. Vamos com o time titular aí jogar, então, contra a Juventus, né. Não pode vacilar. Vamos lá. Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Um jogão de bola. Diz pra você curtir, como quem gosta de futebol. O som do estádio tá bom. As duas torcidas agitadas. O que você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Vamos lá. Começa as semifinais da Champions League. Ibrahimovic versus Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo deu uma pipocada aí, hein. Deu uma pipocada aí, hein. Vou querer dizer, jogou na mão do garoto do Vini Júnior. Jogou na mão do Vini Júnior. Vamos lá. Tem Arthur, tem muito jogador aí brasileiro. Tem Marcelo aqui também. Tem Gabigol, tem Lucas. Rapaz do céu. E a Juve vem. Você acha, aí em casa, que o zagueiro, quando ele vai até a área para um escanteio, ele gosta... Que isso? Olha, ainda bem que tem falta ali, cara. O que que Tonale fez? Ele simplesmente tocou a bola no meio da área. Olha, ainda bem que o Juizão deu a falta, hein, mano. Caiu no pé do Arthur ali, a bola sozinha. Bola, Thiago no Globo. Bola, Thiago no Globo. Isso, Thiago no Globo. Vai levando. Bate, bate. Saiu muito do ano. Adas de gol. É perigoso. Fica no Anzistaque. Chegou no Anzistaque. É gol da Juventus. O homem não veio, mas mandou o Vini Júnior. Mandou o Vini Júnior aí. O Ronaldinho fica louco. Que isso, Stark? Vem... Não, fica lá, 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 lá. Quebra, cara. Deixou o Vinícius Júnior sozinho, mano. O que que se foi sair da marcação, velho? Pelo amor de Deus, cara. Meu Deus do céu. Deixou o homem sozinho ali. Aí não tem culpa nenhuma, é praticamente um pênalti ali, cara. 1 a 0 para a Juve. Aí começam as coisas a se complicar, hein? Juventus vem mostrando a sua força defensiva. Vamos que vamos. Tchala no Globo. Gabigol. Cruzamento. Olha a bola vindo. Meu Deus do céu. Quase uma velocidade absurda, cara. Pelo amor de Deus. Cruzamento. Pavar tirou. Tira daí, Tchala no Globo. Boa. Puta, se fosse o Cristiano ali na ponta esquerda, ele tinha ganho aquele cabeceio, velho. Graças a Deus o Cristiano tá jogando, velho. Meu Deus, porque ele já lhe roubaram as bolas do Pavar ali de cabeça. E é isso. Vamos pro segundo tempo. Na casa da Juve, a gente tem que fazer pelo menos um gol aqui. Bola tocada. Vinícius. Vinícius fazendo malabarismo aqui. Quebra ele. Não dá boi, não. Quebra ele. Quebra o homem. Olha o toque dos caras. Meu Deus, cara. Não dá pra pegar a bola. Vamos, Cassie. Linda roubada. Sai, sai, sai. Vamos, Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Lá em cima. Ah, que passe do Gabigol, mano. O Gabigol não tá jogando. Esqueceu como joga futebol. Olha aí o perigo. Lindo o Pavar. Lindo o Pavar. Bora, Cassie. Bora, bora. Leva, leva. Vai levando. Vai levando. Olha o Thiago Nogu na frente. Olha o Thiago Nogu na frente. Olha o Thiago Nogu na frente. Olha o homem sobrando. Não sobrou. Lucas. Vamos, Lucas. Dispara. Falta. Falta, Silvio. Falta. Faltinha. Quebraram o Lucas ali, hein. Eu vou mudar um pouco o time, cara. Vou ter que ir pra cima. Não tem medo de tomar o segundo gol, não. Eu vou tirar o Tonale. Vou colocar o Cassie pra trás. Vou colocar o Zaniolo. Vou abrir o Thiago Nogu. Jogar o Zaniolo pra frente. A gente vai pra cima, cara. O Lucas tá machucado, velho. Vai de Pavon, cara. Vou de Pavon ali. Vou de Pavon ali na... Pavon entrou bem ali. Pagas vezes. O Lucas já era, cara. Quebraram o Lucas. Bate na ar, hein. Pavon. Entrou. A bola vem sobrando. Cara, pior que o Marcelo também cansou, velho. Eu vou ter que tirar o Marcelo. Cara, esses zagueiros, esses laterais nossos precisam de resistência, velho. Vou colocar o Pamecano ali é muito perigoso. O Romagnoli. Dona Roma. Olha a lambança. Olha a lambança, cara. Tenta puxar contra-ataque. Bora, Pavon. Bora, Pavon. Vai, vai. Arranca, arranca, arranca. Vamos na velocidade. Vai, Pavon. Vai levando. Olha o Zaniolo embaixo. Toca no Zaniolo. Dominou o Zaniolo. Vai fazer. Vamos. 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 Porta Mila. Vamos, velho. Eu coloquei vocês dois para resolver. Para resolver. Os caras acabam de entrar. Pavon e Zaniolo. Ronaldinho conhece o time. Falou, vai lá e resolve a parada. Vai lá e resolve a parada. Zaniolo e Pavon. Um a um aqui contra Juventus. É, meus amigos. Está tudo igual. Está tudo igual. O homem entrou para fazer o gol, cara. Colocamos o meia na frente. Falou, vai lá, velho. É, não deu, né? Não deu, né, Rugani? Não deu, né? Um a um. E na outra? Rapaz do céu. Olha esse Ajax, cara. Olha esse Ajax de David Neres e companhia. Se na vida aí a Ajax deu aquela miada lá, né? Contra o Tottenham. Aqui os caras estão passando o carro, velho. Bom, grusada. Eu vou simular o jogo, viu? Agora a gente já perdeu o campeonato. A gente já não perde a segunda posição. Então não faz muito sentido ficar jogando. A gente venceu em pole de 3x1. E agora a Juventus venceu 4x0 a Odinese. Então é isso. Não perdemos mais o segundo lugar. Também não conseguimos chegar em primeiro. É o famoso segundo lugar e acabou. Bom, vamos lá então. Camisa 10 de um lado, camisa 10 do outro. A gente vai jogar então contra a Juventus. É o segundo jogo agora. E olha só. Cristiano Ronaldo não está novamente entre os jogadores ali, hein? Mas ele está no banco. E provável que ele entre aí no segundo tempo. Ou alguma coisa desse tipo. E eles estão jogando numa formação meio bizarra ali com SA na frente. Coisa de louco, velho. Coisa de louco. Mas é isso aí. Tem que cuidar do nosso time, cara. Tem que cuidar do nosso time. Stark não está bem. Vamos de Upamecano, hein, cara. Vou de Upamecano. Vou de Benacer agora. Benacer, pelo amor de Deus. Não vai quebrar as pernas, hein, cara. Igual aquela vez, hein. A gente vai ter que ir com o Theo hoje também. Não que eu não goste do Theo, né. Mas com a resistência ali. A ponta está para cima. Mas é isso. O Zaniogo não está bem, cara. O Zaniogo não está bem. Eu vou tentar levar mais um defensor aqui. Levar um Pavar. O Stark também não está bem. Lá na frente está bem. O Ibra não está bem. Então eu vou de Gabigol e vamos de Pavon. Pavon monstruoso ali, ó. Ponta direita. Samu, o Lucas está machucado, né. Ó, o Lucas dois dias fora. Então eu vou com o Gonçalo Guedes. Vamos lá. E o Samu vai para entrar no segundo tempo. E já está aí. É isso. É o que dá para fazer, cara. Vamos lá contra a Juventus. Então, um time meio misto ali. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer muita coisa. Colocar o capitão no Thiago Noglu. Contra a Juventus. Vamos lá. Vamos lá, grisada. É para decidir agora, hein. Vai começar. Vai começar. Semifinais da Champions League. Segundo jogo conseguindo empatar lá. Num lance incrível. Numa mexida incrível do Ronaldinho. Vamos. Ah, o seguinte. Aqui a gente está ganhando, viu. Por que a gente parece que está ganhando? Porque a gente tem um gol fora. Então a Juventus tem que vir para cima. Fez o cruzamento. Cruzamento. Tira daí. Vamos tirar o do... Não! 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 Que que é isso, cara? Meu Deus do céu, velho. Eu não vou dizer nem que é culpa dele. Porque é o seguinte. Essa parada de você dominar a bola. E você não tem reação. Olha lá. Você perde, cara. Se você dominou a bola. Se você não chutou de costas de qualquer jeito. Se você virou de frente, você perde a bola. Porque o jogador tem aquele lag. Que os caras não roubam nunca. Olha lá. Aí dominou. Aí o cara chegou. Deu bote. Sem chances. Pudou na Roma. De bala, mano. Um a zero. Agora a gente está sendo eliminado. Pelo amor de Deus. Eu estou aqui com isso, não. Gingou bem. Foi para o fundo. Cruzamento. Boa. Vamos. Vamos, Theo. Vamos. Caraca. A gente não está conseguindo ficar com a bola, mano. A gente está amassando, velho. Está amassando. Mas a gente precisa de uma chance. Vamos. Gonçalo Guedes. Vamos, Gonçalo. Vamos, Gonçalo Guedes. Vamos, velho. Abre, Gabigol. Abre, Gabigol. Olha o Cassie. Abre, Gabriel. Abre, Gabriel. Faz, Gabriel. Faz, Gabriel. Faz. Vamos. Vamos. A gente precisa de uma chance, velho. Que semifinal é essa, meu Deus do céu. É pau a pau aqui. Gonçalo Guedes tocou gado e gol bateu um a um, rapaz. É disso que estamos falando. Precisa de uma chance. Gabigol, Gabigol, Gabigol é o nome dele. Um a um. Aí, Demo. Deixe girar. Tira, não. O dólar, uma. É de bala. É que esse chutinho seu aí que não vai ter aqui, não, hein. Ai. É, Gonçalo Guedes. Mas também não vou dizer nada aqui. O dólar mandou uma... Mandou, pega o famoso, pega esse passinho aí. É uma bomba, né? Vamos, vamos, vamos. Tira daí. Ah, não. Isso não foi falta. Ainda bem que o Debala não chutou pro gol, cara. Ainda bem que ele não chutou pro gol. Que que é isso? Aquilo não foi falta, mano. Que mentira. Pega, Gabriel. Vai. Vamos, Thiago. Dá um contra-ataque. Vamos. Vamos, Gabigol. Vamos. Vai levando. O Derritte tá marcando lá embaixo. Vai, Gabriel. A bola vai cair. Não, Gabigol. Não. Inacreditável. Depende. O goleiro tenta mandar por cima. Eles estão no full-ataque meteram o desespero, velho. É a nossa chance. Guedes no cruzamento. Guedes. Falta. Pelo amor de Deus. Boateng, pelo amor. Isso aqui é futebol, Boateng. E bora isso aqui, mano. Um gala pro campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Foi boa a bola, hein? Usou a habilidade e tocou. Boa a bola. Vinicius. Amecana, bola vindo. Toque. Vai sobrando. Chega alguém. Domina. Boa. Arthur. Segura a soca do cruzamento. Cassis. Pode daí. Pode dar aí. Betancourt. De Xilio. Vai pra prorrogação, cara. Vai pra prorrogação. Vou dar uma olhada aqui nos jogadores que estão meio cansados. A gente não fez nenhuma substituição ainda. Os jogadores deram uma descansada. E eu vou colocar... Vou tirar o Cass. E vou colocar o Renato. O Renato vai dar consistência aqui no meio de campo, cara. Tá meio descansado. Vamos lá. Acertou um, acertou o outro. A pita. O Júlio é caprichoso. Ó, fim da bola. Vamos, Gabriel. Vamos, Gabriel. Vamos, Gabriel. Perigosamente. Meu Deus. Meu Deus, Gabriel. Meu Deus, Gabriel. Não acredito, cara. Era o gol. Eles estão sem zagueiro. Vamos. Tu tá sozinho aí na frente. Tem que decidir a parada. Faz o corte. Meu Deus. Não tô acreditando que você perdeu esse gol, cara. Aí é complicada de bala cansada. Todo mundo só se arrastando. Faz o Romagnoli. Romagnoli. Olha o Romagnoli. Lata. E naquilo de... Meu Deus. O que tá acontecendo? O cara não entra de jeito nenhum. Romagnoli jogando ali como um mito monstro. Calabria. Toque de calcanhar. Pavão. Cruzamento. Tira de qualquer jeito. Vou mudar, cara. Vou tirar o... Colocar aqui o Samu. Vamos de Samu. Benasir vai aguentar ainda. O resto vai aguentar. Calabria também. Na boa. Eu acho que eu vou tirar. Vou colocar o Ibra, velho. Vou colocar o Ibra. Mesmo com seta pra baixo, ele pode decidir a parada. Só não pode tomar gol aqui. Só não pode tomar gol. Sai. Foi nada. O cara quer arranjar uma falta ali de qualquer jeito. Cruzamento. Vamos, Renato. Vamos, Renato. Boateng. Ajeitou. A bola batida. Donaruma. Vai, o Perino foi pra área. Ainda bem. É o último lance. Entrou o Ibrahimovic. Sei lá, pra bater pênalti. Vamos, Ibra. Isso. Ajuda. Olha o lance. Ah, não. Inacreditável, cara. Cruzamento. Tira daí o Pamecano. Vamos. Acabou, velho. Vai pros pênaltis. Inacreditável. Vamos lá. Disputa por pênaltis. Ainda bem que o Cristiano não entrou. Tira no gol 90. O Ibra tem 92 de pênalti. Olha, foi muito bom. O quê? De bala 95. Vamos lá. Vamos lá. Ibra vai ser o primeiro. Acabou de entrar. Ajudou lá na zaga. Vamos, Ibra. Vamos lá. Nem pensa muito, cara. Só enche o pé. Ibra. Meu Deus, cara. Vamos, Donnarumma. Vamos, Donnarumma. 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 Vamos, Samu. Partiu o Samu na bola. Boa. Forte do lateral da rede. Sem chance. Sem chance. Vamos, Donnarumma. Vamos, Donnarumma. Vamos, Donnarumma. É o monstro. Vamos, Gabriel. Vamos, Gabriel. Para fazer, hein, Gabigol. Para fazer. Boa. Aí vem de bala. Amarra. Amarra. De bala. De bala e Donnarumma. 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 Aí vem o Mito. O monstro. Tchau, meu glu. Na cobrança. Não. Artur Donnarumma. Donnarumma. Tirando a cagada dos jogadores. Donnarumma salvando demais. Tirando o gol para ele querer bater o pênalti ali. Meu Deus do céu. Vamos, Benasir. Vamos, Benasir. Vamos. Benasir. Não é possível, cara. Não é possível. Mandou a bola lá no Chaves, cara. Mandou a bola no Chaves, velho. Bem, não é fácil para ninguém descartar o pênalti. Donnarumma, Bentancur. Donnarumma, Bentancur. Donnarumma. Donnarumma. Estamos na final da Champions League. Meu Deus do céu. Depois de tantos erros e acertos, estamos na final. No final da Champions. Meu Deus. Donnarumma no último pênalti, no último minuto, cara. É a final da Champions League. E o Ajax, Milan e Ajax no final da Champions, hein. Quem diria? Quem diria? Quem diria, velho? Olha só, hein, cara. Olha só. Bom, gurizada. Então é isso. Chegamos aí depois de vencer a Juventus. Estamos na final da Champions. Agora é esperar o próximo episódio e jogar a final da Champions League, né. Então o próximo episódio é a final da Champions contra o todo poderoso Ajax, que vem passando o carro sobre todo mundo. Comenta aí. Não esquece de compartilhar, de curtir. Tamo junto. Aguardo vocês no próximo episódio. Abração. Foi. Life is good. E aí Tchau jovem. рассказывeτε Tchau. Tchau. Tchau.